Oi! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, hoje eu comecei esse vídeo pra gente bater um papo. Um papo sobre o quê? Sobre cabelo e sobre padrão de beleza. Bora conversar? Já vou soltando aqui meu cabelo, que tá secando, pra iniciar a conversa com vocês. Vocês têm acompanhado que eu tenho cortado cabelo toda lua crescente, ou seja, todo mês, né? E eu também já contei que eu, além de estar passando por uma transição capilar, de estar no fim da transição capilar, eu também já contei que eu faço opção por uso de produtos mais naturebas, né? Eu não gosto de usar produto com silicone, petrolato. Então, o meu cabelo, ele é mais natural mesmo, até nos cuidados. Então, eu tô passando por esse processo. Porém, eu queria contar uma coisa pra vocês. Meu cabelo não foi sempre assim. Durante toda a minha adolescência e toda a minha juventude, hoje eu tenho 34 anos, eu alisei o cabelo. E o meu cabelo alisado, ele fica muito parecido com o natural. E eu tenho a cor de cabelo mais louro claro. Então, eu já fui bem louro, eu já fui totalmente platinada, eu já tive um louro mais queimado de sol, já tive várias variações de louro. Desde o louro leona até o louro mais coisa, só que sempre com o cabelo mais liso. E isso sempre me fez conseguir atingir esse padrão de beleza. Uma beleza padrão. Só que, eu também tenho que contar pra vocês, que foi por isso que eu quis iniciar essa conversa aqui, que apesar de que eu consigo fazer o meu cabelo ficar do jeito do padrão, a minha cara, a minha maquiagem, o meu corpo, as minhas roupas, eu sempre usei o padrão de beleza como uma referência, mas não como uma prisão. Sabe? Queria explicar isso pra vocês. Porque, às vezes, tem gente, por exemplo, eu lembro que eu tinha uma amiga maravilhosa, uma amiga muito gata, gostosíssima, e a gente saía assim, e ela sempre falava, você tem que fazer isso no cabelo, aí ela punha foto. Por exemplo, ela não ia deixar eu fazer um vídeo com esse cabelo assim. Você entende? Ela sempre achava que pra eu aparecer, tanto em foto, tanto coisa, e ela também é assim, eu tinha que estar o máximo próximo ao padrão possível. Isso sempre me incomodou muito, porque eu acho que você pode querer se fantasiar de padrão, né? Tem gente que não consegue, mas tem vários padrões de vários jeitos. Algumas pessoas são mais padrão, tipo, eu sou branca, clara, então sou mais padrão. Mas não é todo mundo que acha o padrão de beleza belo. Então, é uma conversa que as pessoas precisam estar um pouco preparadas, no sentido de que existe o belo, tá? Existe o belo. Por que existe o belo? Porque você consegue olhar pra uma mesma pessoa, e ver quando ela tá bonita ou feia, de verdade, se você tirar esse padrão da cabeça, se ela é gorda, magra, cabelo cacheado, você consegue ver se é belo ou não. Então, a gente não pode achar que a beleza, no geral, é uma coisa ruim. Não, o belo existe. Só que o padrão de beleza é que ele existe, ele é o que tá na mídia, ele é o que é vendido pela cultura, pela maior cultura, pela cultura dominante do momento, o padrão de beleza. Mas não quer dizer que as pessoas todas acham aquilo belo. E nem você precisa achar. É esse o ponto. Você não precisa achar que eu só sou bonita se eu tiver com o cabelo liso aqui. Você pode me achar bonita? Sim, também. Com o meu cabelo, sim. Uma moça comentou assim, ah, você usou o produto da Yasmin, mas seu cabelo tá cagado. Gente, o meu cabelo tá em transição capilar, ele é cheio de texturas. Eu sou, eu, a minha avó é negra, então ela tem o cabelo, o cabelo da minha avó é daquele tipo bem impermeável. O do meu pai já é um cabelo bem texturizado, mas não tanto como o da minha avó. E eu venho com esse mix desse cabelo, que ele é muito texturizado, ele tem vários cachos, os cachos são menores. E como eu disse, quando eu alisava ele, eu ficava bem nesse padrão, parecia que meu cabelo tava hidratado, não sei o quê. Não é que meu cabelo tá descuidado aqui, é porque essa própria texturização dele e esse processo que eu tô passando de entender como secar os cachos, como definir os cachos, esse processo, ele não é como de um cabelo alisado, liso que se acordou e pronto, tá pronta pra vida mesmo, ele tá no ressecado, ele sempre tá ali meio no padrão de beleza e eu seco a mufla ali, que ele tá saudável. Não, um cabelo cacheado, ele realmente, ele, eu estou me, eu estou conhecendo ele. Ele precisa de penteados, ele precisa de tratamento melhor, ele precisa de tudo melhor, e ele precisa também que você, encare que você é bela mesmo quando você não está no padrão de beleza nem das cacheadas. Então, assim, quando você tá com o cabelo todo definido, não sei o quê, você tá poderosíssima, que você tá atingindo até aquele padrão de beleza das cacheadas. Mas, as cacheadas sabem que um cabelo cacheado, ele muda no dia a dia, você acorda no outro dia, ele tá diferente, ele vai te dando várias texturizações, várias caras, tem vezes que ele tá desse tamanho, tem vezes que ele tá do outro, e você mesmo vai entendendo a fazer penteado, a não sei o quê, a sair daquele próprio padrão de beleza, de, ai, quando você tem o cabelo, ele diz, ai, então eu aliso o cabelo, eu faço um rabo, faço tal maquiagem e pronto. O cabelo cacheado, ele mesmo tem uma personalidade e uma textura que ele vai fazer com que nem sempre você consiga que ele esteja do jeito que você imaginou, você entende? E isso não é menos belo se você encarar que aquilo também é bonito, aquilo também é você, aquela versão também é uma versão sua. Então, assim, esse negócio de a melhor versão, ele é um conjunto de coisas, mas ele é fora do padrão, você pode ser sua melhor versão não sendo o padrão, você entende? Eu quero dar um exemplo, eu já falei aqui uma vez da MAC, eu sou muito fã da MAC, e a MAC é uma mulher gorda, e a MAC é uma mulher gorda há muitos anos. E a MAC, ultimamente, ela está tão gata, para mim, ultimamente, a MAC é uma das mulheres mais bonitas da internet, internet inteira, tá? Eu acho ela muito gata, e eu também acho a Jojo Todinho uma das mulheres mais bonitas do Brasil, do Brasil inteiro. Mas é porque eu preciso que vocês entendam que não é todo mundo que tem esse olhar julgador de que o belo é exatamente o padrão. Eu continuo achando que tem pessoas feias, tem muita gente que eu acho feia, eu não vou falar aqui. Só que tem pessoas que eu acho muito lindas, e normalmente, elas são fora do padrão, e normalmente, elas estão lindas sempre, independente do que elas fazem, sabe? Assim, vou dizer, eu não achava a MAC linda sempre. Eu acho que ela entrou num processo de autoconhecimento nos últimos anos, que fez com que ela colocasse esse belo dela de tão pra fora. Ela tá muito gata, vocês entendem? E quem acompanha ela vai entender o que eu tô falando. Se pega três anos atrás, dois anos atrás, e as fotos dela agora, e não tem nada dela que foi pro padrão. Mas, ela achou a beleza dela. Ou seja, a busca, onde eu quero chegar, eu não sei se vocês estão entendendo, vocês também comentam aí o que vocês acham, mas é porque a busca pela beleza, ela existe. Mas o belo não é só o padrão. Você entende? Existe um belo filosófico que a gente poderia entrar aqui em Kant, o que é belo pra cada um dos coisas que vai combinar na arte, que vai combinar na arquitetura. A gente podia ter um papo filosófico sobre a beleza. Mas, o fato de terem criado um padrão de beleza e querem vender esse padrão pra gente, fazem com que a gente fique com a aversão ao belo. Mas a gente não precisa ter a aversão ao belo. A gente só precisa descobrir o que é o nosso belo e o que a gente acha belo para além do padrão que eles querem impor. E aí, a gente vai encontrar a beleza. Então, o que eu queria contar pra vocês com esse meu cabelinho aqui é que eu vou colocar aí algumas fotos aqui do lado de quando eu era uma menina muito padrão. e mesmo assim eu ainda usava umas roupas muito doidas e tal, mas eu tava solteira, tava na pista. Então, ainda que eu mostrasse um outro lado meu mais doidinho, que eu sempre fiz questão de mostrar, porque eu sempre também incomodei de ser aquela coisa igual a todo mundo. Então, eu sempre quis dar uma chocada que fosse no look, às vezes no cabelo, às vezes na maquiagem, roupa rasgada. Eu sempre quis dar aquela coisa mesmo estando ali no padrão. Mas agora, gente, por mais que tem hora que dá vontade de alisar o cabelo que vai me dar muito menos trabalho e que eu vou me sentir mais bonita, eu estou muito mais conectada ou que vocês vão me achar mais bonita, eu estou muito mais conectada a entender esse meu padrão de beleza que tem a ver com o meu DNA, que tem a ver com as minhas raízes. Então, assim, durante esse tempo que eu tava trabalhando na cidade, eu tava indo pra balada, eu tava com uma expectativa também sobre a minha beleza. Agora, eu tenho outra expectativa. Agora, eu quero me reconectar com a minha ancestralidade. Então, você acha aí que o meu cabelo tá meio cagado? Ele tá em processo de texturização e não tem a ver com os produtos da Yasmin. Os produtos da Yasmin foram muito bons, maravilhosos, acabou de acabar, durou um monte. Mas um cabelo, gente, que não é um cabelo alisado, um cabelo cacheado, ele tem personalidade. Mesmo ele hidratado, mesmo ele não sei o quê, ele tem personalidade. e o belo, às vezes eu ponho aquelas fotos, né, mais assim, pra vocês verem, porque assim, eu conseguiria vir aqui e fazer uma cara e fazer uma maquiagem, uma coisa que assim, sinceramente, eu conseguiria ficar bem mais bonita que várias blogueiras aí que vocês acham lindas e vir aqui muito bonita e impactar vocês com essa beleza padrão, alisando meu cabelo, fazendo uma maquiagem, pondo a câmera num ângulo melhor e valorizando as coisas que eu tenho de padrão, mas não é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra militar pela nossa busca de beleza, que não é só interior, ela é exterior, mas ela é uma beleza para além do padrão, tá? Ela é uma beleza que ela te impacta de tão belo, você entende? As pessoas que vão ficar ligadas no padrão, elas sempre vão te olhar buscando defeito, eu acho que esse é o ponto. Quem é muito ligado no padrão, ele te olha, ele não busca a sua beleza, ele te busca os seus defeitos, ou seja, o olhar da pessoa não é pro belo. A pessoa olha, ela vê se você tá com o peito não sei o que, com uma gordurinha, com o cabelo sei lá como, com o nariz, essa não é uma conexão com a beleza, essa é uma conexão com a feiura, sabe? Quem olha e vê o belo, consegue ver o belo. Não é que ela vai falar, ah, essa pessoa é feia. Não, é que na hora que ela vê o belo, quando você abrir aí o Instagram da Mac, e ela estiver lá na banheira te dando um conselho, ou quando você abrir aí a Jojo Toddynho, a Isa, a Isa, o belo, ele chega e ele te dá um muro na cara, você entende? O belo, ele chega e ele, basta você não ter o seu olhar cheio de julgamentos, você vai conseguir entender o belo que está por aí e as mesmas pessoas, com os mesmos não padrões ou os mesmos padrões de beleza, conseguem ser bonitas ou feias em fases da vida dela e você vê que isso, quando você destreina esse olhar, você vê que isso não tem a ver com quanto ela está se adequando a padrão, tem a ver com quase uma aceitação do corpo e da beleza e de colocar aquela beleza para fora, sabe? Vou dar um exemplo de quem fez ao contrário, por exemplo, que está longe, a Angelina Jolie, uma das mulheres mais lindas do mundo durante muito tempo, se vocês verem qualquer vídeo da Angelina Jolie ultimamente, você vê que ela está no padrão, mas é como se ela não conseguisse irradiar mais aquela beleza que ela tinha, ela não mudou nada, ela continua linda e não sei o que, mas alguma coisa ali saiu daquela energia que ela tinha de beleza, sabe? Então, quando eu vi esse comentário aí do meu cabelo, eu vim para dizer isso, eu vim para dizer que este cabelo aqui, ele vai aparecer de várias formas para além de eu arrumar e ser padrão, tem milhões de meninas aí fazendo o cabelo para ser padrão, eu estou aqui fazendo o cabelo para eu me assemelhar a você que também está aí lavando sua louça, estou com a louça suja de ontem, estou com o cabelo como é que dá? Daqui a pouco eu vou passar o que? Claro de ovo porque eu estou precisando fazer uma reconstrução e estou me sentindo bela, gente, estou me sentindo mais bela do que nunca e eu sei que talvez outras pessoas não vão me sentir, não vão me achar bela, mas estou me sentindo mais bela do que nunca com esse cabelo, sabe? Entendendo essa ancestralidade, entendendo que não posso secar com toalha para ele ficar melhor, então estamos aqui nessa busca da beleza e dessa beleza do belo mesmo, esse belo filosófico que é o belo que nos conecta com divino, não é o belo de não é o belo de precisa pôr uma coisa aqui, ai, seu nariz está muito não sei o que, isso não é se conectar com a beleza, isso é se conectar com os defeitos, conectar com a beleza é conectar com a gratidão, é conectar com tudo que Deus te deu para pôr a cara nesse mundão e encarar o mundão como ele é, então é isso, eu espero que o meu cabelo agrade alguns desse jeito, eu precisava vir ter essa conversa sobre o belo, a beleza com vocês e sobre o padrão, cada um pode fazer o que quiser, você pode ter uma luta eterna pelo padrão, tira a sobrancelha, coloca pigmentação, tira a pigmentação, põe cílios, está na moda cílios, tira os cílios, põe botox, tira botox, você pode ter essa busca eterna pelo padrão e ser prisioneira dessa busca, ou você pode buscar a sua beleza, a sua beleza, existe beleza, tá, a gente não gosta do padrão, a gente gosta de falar de padrão de beleza, que é ruim, sim, o padrão de beleza é ruim, mas a beleza está aí, a beleza está já em você, o belo já está aí, você só tem que florir, tá bom? Então, com esse recado, eu espero que vocês tenham entendido, eu falei, 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 mas eu estava doida para vir falar sobre isso, principalmente para justificar o porquê eu apareço aqui assim, normal, da vida real, e também para falar sobre o cabelo lá, que se estava ou não estava ruim, se eu gostei ou não dos produtos da Yasmin, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, tá, sobre beleza, sobre padrão de beleza versus beleza, de verdade, versus beleza natural, e se a gente também não pode, a beleza natural, ela vem aí para nos libertar, e não para nos aprisionar a também parecer ser belo naturalmente, mas para a gente entender a nossa beleza e cultivá-la, eu, por exemplo, entendi que uma das coisas mais belas que eu tenho é que a minha pele envelhece pouco, eu tenho bastante assim, preenchimento, apesar de ter mancha, então eu cuido das manchas, hidrato, e cuido, para isso aqui, quando eu tiver cinquentinha, continuar aqui, então a gente tem os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e a beleza está aí, em todo mundo, quem vê ponto fraco é só quem está conectado com a feiura, você entende? Eu não acho meu nariz um ponto fraco, meu nariz conta alguma história de ancestralidade, o meu cabelo conta a história, a minha boca, o meu dente, chicletinho, tudo conta alguma história, e tudo muda, o padrão de beleza muda, tá? Não fica nessa busca louca pelo padrão que daqui a 10 anos você fez coisa que você nem sabe, então eu estou nessa fase, eu não vou falar o que você tem que fazer, eu vou falar qual é a minha fase, a minha fase é de colocar, descobrir, e colocar a minha beleza natural para fora e potencializá-la, óbvio, usar o que nós temos aí para potencializá-la, tá bom? Então dá, um beijo, se você gostou, você deixe seu like, deixe seu comentário, curte o vídeo e se inscreve no canal, um beijo, até mais, tchau! 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 tchau!